Projeto de resolução número 5 de 2018 da Comissão de Assuntos Econômicos, que altera a resolução do Senado Federal número 42 de 2016, que cria a instituição fiscal independente no âmbito do Senado Federal. Parecer favorável sobre o número 48 de 2018 da CCJ, relator senador José Pimentel, com as emendas números 1 e 2 CCJ de redação. Não foram oferecidas emendas perante a mesa. Discussão do projeto em turno único. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Votação. Sr. Presidente. Pois não. Sr. Presidente. Ah, desculpe, senador Paulo Rocha. Só uma observação. Essa instituição tem um papel importante. Criamos ela há algum tempo. Nós fizemos uma emenda, partido um senador do PT, mas nós vamos votar a favor do encaminhamento da mesa. Então, chamando a atenção só que o Instituto, ele deve continuar com este aprofundamento das avaliações fiscais, etc. Mas acho que ele deveria avançar mais, tendo um papel também de análise dos impactos das questões fiscais nas questões sociais do nosso país. Só isso, presidente. O PT encaminha assim. Muito obrigado, senador Paulo Rocha. Agradeço pelo encaminhamento da nossa excelência. Com a palavra, o senador José Serra. Sr. Presidente, meus colegas. O projeto de resolução número 5 do Senado, de autoria do Senado Otácio Eressat, de 2018, obriga a instituição fiscal independente a participar até o encerramento de cada semestre de uma reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE, para expor seus estudos. O objetivo é que a IFE possa apresentar, periodicamente, análises estimativas fiscais para a economia brasileira, de maneira aprofundada, para os membros da CAE. Na prática, o que a instituição já vem fazendo ao longo dos seus dois anos de existência. Mas a formalização dessa prática é essencial. Nós estamos aqui tratando de construção institucional, passo a passo. Entendo que se trata de uma medida correta e que fortalecerá a IFE, a CAE e o Senado, motivo que me leva a parabenizar o presidente Davi Alcolumbre, que oportunamente está pautando essa matéria para a nossa apresentação agora à tarde. A IFE gera pauta positiva para o Senado Federal, em um momento em que a política se encontra tão abalada, meu caro presidente. A criação da IFE correspondeu a uma boa iniciativa do nosso Senado, reproduzindo, repetindo o que acontece em 40 países que possuem instituições dessa natureza. Seu objetivo maior é a promoção da transparência das contas públicas e a melhoria da disciplina fiscal no Brasil. E a IFE, desde a IFE nossa, brasileira, desde o final de 2006 e 2016, quando de sua instalação pelo então presidente Renan Calheiros e por meio da posse do primeiro diretor executivo, o economista Felipe Salto. Com esse novo projeto agora, a IFE ganha mais força. A aprovação do PRS garantirá aos membros da CAE acesso regular aos trabalhos desenvolvidos pela instituição. Os senadores e senadoras poderão apreciar os estudos realizados e os cenários desenhados pela equipe de economistas da IFE sobre a evolução da economia brasileira, discutir com eles suas ideias e propostas, e avançar assim no debate fiscal e econômico. Sr. Presidente, poderia me alongar mais dentro dessa análise, mas vão me permitir encerrá-la aqui, encaminhando para a mesa o conjunto do pronunciamento para que assim seja publicado. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Serra. Cumprimento pela excelência, que, aliás, é um dos patronos do IFE, por isso mesmo recebe os nossos cumprimentos. Com a palavra o senador Fernando Bezerra. Sr. Presidente, de igual forma, eu queria manifestar o nosso apoio a esse projeto de resolução do Senado Federal, cujo objetivo é inserir nas funções do nosso IFE, da nossa instituição fiscal independente, a obrigatoriedade de realização de reuniões regulares na CAE para discutir a evolução do quadro fiscal brasileiro. Assim como a CAE recebe o presidente do Banco Central, para que a gente possa avaliar os números da política monetária, os números da inflação, esse projeto de resolução vem criar a cultura que, através do IFE, a gente possa acompanhar mais de perto como evolui o quadro fiscal brasileiro. E a frequência sugerida é a frequência semestral. Portanto, quero manifestar o nosso apoio, quero cumprimentar, como a V. Exª acabou de fazer, essa iniciativa é do senador José Serra, foi uma das grandes iniciativas do presidente Renan Calheiros, a criação da IFE, que se transformou numa instituição muito importante para balizar as análises, os pronunciamentos e as avaliações que são feitas pelos membros do Senado Federal. Portanto, a gente apoia esse projeto de resolução, Sr. Presidente. Muito obrigado, senador Fernando Bezerra. Indago se alguma outra senhora senadora ou seu senador gostaria de discutir. Com a palavra, senador Irajá. Sr. Presidente, senhoras e senhores senadores, eu queria também me somar às falas dos demais senadores e parabenizar o senador Tasso Gereissati pela iniciativa do projeto de resolução que estabelece uma periodicidade semestral na apresentação dos balanços através do IFE na CAE, Comissão de Assuntos Econômicos dessa Casa. E quero também aqui registrar, presidente, é a minha grata surpresa ao conhecer o IFE, uma entidade que foi constituída há pouco mais de dois anos e que tem sido fonte de consulta dos principais veículos de comunicação do Brasil, sendo citado por mais de uma ou duas vezes em cada um desses veículos, em todos os dias nós que estamos acompanhando o que tem sido publicado nesses veículos de renome nacional. Por isso, eu quero aqui também registrar os meus parabéns pela iniciativa, quero elevar aqui também os meus cumprimentos ao Felipe Sal, diretor do IFE, em nome dele a toda a competente equipe que se formou nessa entidade e que traz informações ricas, informações preciosas, que podem balizar a nossa atuação aqui no Senado Federal, seja no plenário, mas especialmente na Comissão de Assuntos Econômicos dessa Casa. Meus parabéns. Muito obrigado, senador Irajá. E não havendo outro inscrito para discutir, eu encerro a discussão e vamos passar à votação do projeto. Votação do projeto das emendas nº 1 e 2, CCJ, nos termos do parecer. Não há inscritos para encaminhamento. As senhoras senadoras e os senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. O parecer da comissão diretor oferecida na redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores senadores e senhoras senadores que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a matéria, vai à promulgação.